Cris Alves, ela que é a única diretora de carnaval de toda a série prata, não é isso Cris? Fala um pouco dessa diversidade, de você ser a única, dessa representatividade, você sendo a única mulher ocupando esse posto. Ah gente, bom dia! É maravilhoso, é muito gratificante, é diferente. Eu estou estreando como diretora de carnaval, eu venho de uma parte entre rainhas e musas, que eu sou musa lá do Salgueiro, e a diversidade me dando essa oportunidade de mostrar um trabalho novo. E é emocionante estar vendo a minha escola, é emocionante estar trabalhando com essa equipe, não é fácil, é um aprendizado, é troca todo o tempo, mas é maravilhoso, a escola está maravilhosa, e é isso, isso é diversidade, aqui todos nós somos iguais, aqui tem lugar para todo mundo, portas abertas para todo mundo, aqui dá o direito à igualdade a todos. e nós mulheres também, né, porque só homens serão diretores de carnaval. Então a diversidade vem trazendo essa novidade aí. Perfeito, parabéns Cris. Obrigada. Com vocês aí no estúdio.